Música 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 14.500, 14.500, 14.500, 14.500 eu tenho, preciso subir pouca coisa a mais, autorizou? 14.500 já autorizou, 14.500 eu tenho e já posso vender, 14.500, alguém mais? 14.500, uma, 14.500, duas, 14.500, 15.500, um, 15.500, 15.000 eu tenho uma oferta no Astra, 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 15.000 eu Alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a R$15.000,00 na Seatra? R$15.000,00 eu tenho autorizado a venda. Alguém mais? R$15.000,00. Vamos lá. R$15.500,00. Online. R$15.500,00 é para online. R$15.500,00 é para lançar. Pode ser R$16.000,00? R$15.500,00 para online. R$15.500,00, R$15.500,00. R$15.500,00 é lançar. Online eu tenho R$15.500,00. R$15.500,00, R$15.500,00. 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 R$15.500,00, lance online. R$15.500,00. R$15.500,00. O próximo lote é o 107,00, é um Volkswagen Voyage 1.0, todo mundo 2010, Voyage, lote 107. Tem uma oferta no Voyage para R$9.000,00. R$9.000,00 tem uma oferta no Voyage, tem R$9.000,00. R$9.500,00. R$9.500,00 pelo Voyage eu tenho R$9.500,00. R$9.500,00, R$9.500,00 tem R$10.000,00. R$10.000,00 online. R$10.000,00 eu tenho oferta online, R$10.000,00. R$10.500,00. R$10.500,00. R$10.500,00, R$10.500,00. R$10.500,00 eu tenho uma oferta pelo Voyage, eu tenho R$10.500,00. R$10.500,00, R$10.500,00. R$10.500,00 eu tenho R$11.000,00. R$11.000,00. mil, onze mil, onze mil eu tenho oferta pela vanagem, estou autorizado a venda alguém mais tem interesse em fazer oferta 11 mil reais na vanagem lote 107 11 mil reais eu tenho e já posso vender 11.500, 11.500 11.500 eu tenho agora pela vanagem 11.500 11.500, 11.500 11.500, alguém mais 11.500 uma 11.500 duas 11.500 vamos para o lote número 109 lote 109 nós temos um Renault Kangu era 2009, era 2010 8.400 eu tenho pela Kangu, o senhor tem 8.400 e 8.600, 8.600 oferta presencial, o senhor já tem 8.600, 8.600 8.600 e quanto mais, o senhor já tem 8.600 8.600, 8.800 8.800 8.800 e quanto mais eu tenho 8.800 8.800 eu tenho 9 9.000, 9.000, 9.000 9.000 e quanto mais, o senhor já tem 9.000 9.000, 9.000, 9.000 9.000, 9.200 9.200 e quanto mais, o senhor já tem 9.200 eu tenho 9.200, eu tenho 9.400 9.400, 9.400 9.400, 9.400 9.400 oferta presencial, o senhor já tem 9.400 9.400, 9.600 9.600, 9.600 9.600, o senhor já tem e já posso vender 9.600 está autorizada a venda, senhores 9.600 9.600, eu tenho 9.800 9.800 9.800, o senhor já tem 10.000 10.000 oferta online 10.000, 10.000, 10.000 10.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 10.000 10.000, senhores, eu vou vender 10.200 agora 10.200 10.200 10.200 e quanto mais, senhores, eu tenho 10.200 10.200, 10.200, 10.200 10.200 Uma 10.200 Duas 10.200 Vendido online Lote número 119, nós temos um Citroën C4 Palace Era um 2007, modelo 2008 Tenho já oferta de 10 mil, senhores 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 10 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil eu tenho pelo Citroën e já estou autorizado a venda 10 mil, senhores, eu já posso vender 10 mil, 10 mil Uma 10 mil Duas 10 mil Vendido Online Vamos para o Lote Número 125 Volkswagen Fox Era 2011, modelo 2011 13 mil, oferta presidencial, senhores, eu tenho 13 mil 13 mil, 13 mil, 13 mil 13 mil, oferta presidencial, eu tenho pelo Fox, eu tenho 13 mil 13 mil, 13 mil, 13 mil 13 mil, tenho pelo Fox, eu preciso vender um pouquinho mais 13 mil, 13 mil, 13 mil 13 mil, tenho pelo Fox, eu preciso vender mais 13 mil, 13 mil, 13 mil 13 mil, senhores, eu tenho e preciso vender mais 13 mil, senhores 13 mil, eu vou pegar oferta condicional 13 mil, senhores, alguém tem oferta superior a 13 mil por esse ponto, 13 mil e 500 agora online, 13 mil e 500 a oferta online, 13 mil e 500 eu tenho e agora eu já posso vender 13 mil e 500 está autorizado a venda 13 mil e 500 13 mil e 500 eu vou vender 13 mil e 500 uma, 13 mil e 500 duas 13 mil e 500 vendido online vamos voltar agora os senhores bens da Santander Financiamentos lote número 154 Fiat.essence era em 2012, mandou em 2012 tem já oferta de 16 mil e 600 16 mil e 600 e quanto mais, eu tenho 16 mil e 600 e 800, 16 e 800 16 mil e 800 e quanto mais, eu tenho 16 mil e 800 17 mil 17 mil e 200 17 mil e 400 senhores, eu tenho e já estou autorizado a venda 17 mil e 600 e quanto mais, eu tenho 17 e 600 17 mil e 600 e 800 17 e 800 17 mil e 800 17 e 800 uma 17 mil e 800, eu tenho 18 18, 18, 18 18 mil e quanto mais, eu já tenho 18 mil 18 mil, 18 mil 18 mil, duas 18 mil só oferta lote número 157 senhores, temos um GM Vectra ano 2007 modelo 2007 quanto que eu já faço para esse Vectra, senhores, tenho já oferta 10 mil 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 10 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil, eu tenho pelo Vectra, senhores, eu tenho 10 10 mil, senhores, eu tenho, já estou autorizado a venda, senhores, por 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil, uma 10 mil e 500 10 mil e 500 10 mil e 500 é oferta online, senhores, eu tenho 10 mil e 500 10 e 500, 10 e 500, 10 e 500 10 mil e 500 uma 10 mil e 500 duas 10 mil e 500 vendido online lote número 158 nós temos um GM Celta ano 2007 modelo 2008 tem já oferta de 6.900, senhores, 6.900 6.900, 6.900, 6.900 6.900 e quanto mais eu tenho 7.100 pode ser 7.300 7.300 também online 7.300 oferta online se eu tenho 7.300 7.500 7.500 7.500 e quanto mais eu tenho 7.500 7.500, 7.500, 7.500 7.500 e quanto mais eu tenho 7.500 7.500, uma, 7.700, 7.700, 7.700 e 7.900, 7.900, uma, 7.900, duas, 7.900, sua oferta.